Jovem produtor Nivaldo Forestier. Forestier, tudo bem? Bom dia. Tudo bom, tudo certo. E aí, como jovem do agro, preocupado com o Brasil também, Nivaldo? É, nós pensamos que tem que chegar a domingo a uma decisão, né, seja ela contra ou a favor, pensamos ser a favor do impeachment, acho que é o mercado, o mundo está olhando para o Brasil hoje esperando isso. O Brasil perdeu um pouquinho a credibilidade e quem mais sofre é essa grande mola propulsora que é o agronegócio, né, responsável por 30% do PIB, 30% dos empregos, né, e nós não, na história, não temos esse reconhecimento, né. Nós brincamos ontem, né, com a historinha do Jeca Tatu, que o grande Roberto Rodrigues sempre conta, é uma história verdadeira, porque desde o JK utilizou o agronegócio, agro para injetar dinheiro no país, né, então nós vemos durante esse tempo, o agronegócio, quando ele está forte, alguém vem e coloca a mão para, de uma forma correta, tem que pegar o dinheiro onde tem para injetar no país, mas nós precisamos de um grande acordo nacional e voltado para a agricultura. Acho que a agricultura, o agronegócio em si é a mola propulsora, e nós precisamos de um grande investimento, não só em logística, mas sim no homem do campo, né, esses jovens produtores que estão chegando no campo, nós precisamos fazer um trabalho com eles. A ProSoge faz um trabalho muito bom, mas eu acho que isso precisa ser melhor implementado a nível de país, né, pelo mapa. Eu acho que o mapa tem que pegar esse grande exemplo, que é a ProSoge nesse trabalho de sessão e trazer para dentro do país. Ok, Nivaldo, nós agradecemos a sua participação aqui, o nosso tempo está extrapolando, estamos chegando ao final, a gente vai voltar com certeza aqui com mais programas, você vai ter que participar com mais tempo conosco, junto com o Pedro Henrique, a Juventude do Água, vão ir a Gramado no Seminário da Voz do Campo, né? Com certeza, é uma desculpa muito boa para ir para a Gramado, né? É verdade.